Preparou, apontou, disparou, é chão Não me encontrou, não, não Se frustrou, desligou, apagou, é chão Encontrou, não, 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 não Preparando inexplicável, é significável Como é replicável Derrubando, arrastando, arrasando Zoando sempre intocável, intocável Postura afiada, me movo, mas sempre vou estar ligado Honro a cena, com emoção, na minha mão escrevo legado Vai me ver ressurgir, não me encontram por aqui Trema, problema, minha cena, lemar o dilema, a melhor opção é fugir Renascendo da cinza, cada vitória, um chupra a galera O topo me espera, acelera, quem dera, consagro a fera da nova era Meramente imponente, a vertente perignerente, fica notório Extra ciente, latente, entro na sua mente, tô fundo que encontra o petróleo Que se dane, amassando, como o Gracie no tatame Vem da seu vexame, preparado como o Van Damme Arame farpado, treme na trama, mas não se engane Vai olhar, não vai encontrar seu cérebro, vai entrar em pane Preparou, apontou, disparou É chão, não me encontrou, não, não Se frustrou, desligou, apagou É chão, não, 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 não Preparando inexplicável, é significável, não é replicável Derrubando, arrastando, arrasando, zoando sempre Intocável, intocável Pode vir na encroita, não se esconde na moita Sua mente tá foita, postura, pique, uriboica Pode ser meia a teia, apagando de lobo, aqui vira ovelha Não se espelha, não assemelha, falha, tem ou só na sobrancelha Competindo na elite, o soco é como um martelo Segundo lugar, eu não quero, não vem com sorriso amarelo Direto cortando como um cutelo Pensando, fazendo polichinelo Olhando com cara de mau, orangelo Mundo paralelo, prato, eu não quero ouro Pra construir meu castelo Bom, vem falar que esse é o meu lugar Quando eu chegar lá, não se zangue Tentou rastrear, não conseguem encontrar Jogo não é linear, no chão escorre sangue Impossível acertar, olha lá, eu não sou rastreável Invisível, implacável, imparável Podem me chamar de intocável Preparou, apontou, disparou É chão, não me encontrou, não, não Se frustrou, desligou, apagou É chão, encontrou Não, 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 não Preparado, inexplicável É significável, não é replicável Derrubando, arrastando, arrasando Zoando sempre intocável Intocável, não, não, não Se você gostou do vídeo Deixe seu like para apoiar o criador Quer aprender como não ter direitos autorais E monetizar filmes e séries no YouTube Link na descrição Não, 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 não Preparando, inexplicável É significável, não é replicável Derrubando, arrastando, arrasando Zoando sempre intocável Intocável Não, não, não Não Não